E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um doce pra reaproveitar aquela casca branca da melancia. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito do canal, já aproveita e se inscreve. Então chega de enrolação e bora pra receita. Ah, não esquece de acessar nosso site que lá também tem várias receitas. Tá aqui no primeiro link da descrição. Bom, vamos lá. A gente vai precisar da casca da melancia. Mas é a casca com essa parte branca, não aquela parte verde que é fibrosa. Ela você vai retirar com a ajuda de um descascador. Fica mais fácil você cortar em pedaços menores para descascar. Feito isso, bem descascadinho, a gente vai fazer o seguinte. Picar em cubos ou ralar. A gente optou aqui por picar em cubos. Tenta aí picar em cubos meio uniformes, porque senão vai um cozinhar mais, outro menos. Aí a gente coloca numa panela. E o tanto de casca, você coloca a metade de açúcar. Ali no caso foi 810. Então a gente colocou 805 gramas de açúcar. Coloca uma xícara de água para ajudar a cozinhar. Aí você pode colocar as especiarias a gosto. Aqui a gente utilizou o cravo e a canela em pó. Mas se você tiver a canela em pau, é um pouco melhor, que daí não vai alterar tanto a cor. Feito isso, só cozinhar em fogo baixo. Deixa, não precisa tampar. E vai olhando de vez em quando, dá uma mexida. E esse é o resultado. Quando a calda fica um pouquinho mais grossa, quando ele já está bem molinho, você pode desligar, esperar esfriar e se deliciar com essa belezura. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E também no TikTok, no Facebook e por aí vai. E não esquece de entrar no site que tem muitas receitas bacanas e legais para vocês. E fora isso, vem comigo. E aí